As equipes precisam executar dois menus, um de baixa caloria para lutadores que precisam perder peso e outro de alta caloria para quem precisa ganhar peso. A ansiedade pelo resultado final é enorme, já que está em jogo a imunidade na prova de eliminação. 27 votos para o vermelho. 24 para o azul. Ou seja, vocês estão a 4 pontos da vitória. 4 votos, 4 pancadas do time azul. Gente, eu nunca ganhei. Eu preciso ganhar uma... Vamos, guerreiro. É aquele de virada melhor. De virada. Só mais 3, gente. Só mais 3. Vamos, guerreiro. Vamos. Vamos. O placar está 30 a 28 pontos para a equipe vermelha e só faltam dois lutadores para votar. Se o time de Leonardo ganhar mais um voto, já será o campeão dessa prova. Se o time azul ganhar, a maldição está em mim. Não está no time azul. Então, tudo que eu rezo é para eu não ter uma maldição de prova em grupo aqui colada no meu ombro. A gente ganhou uma maldição em grupo. A maldição não está em mim. Está no avental. Eu sou a Sarara. Até agora, eu sou única que perdi tudo na prova de equipe. Continua a maldição do avental azul. Não foi eu. Foi o avental azul. Campeões. Boa, guerreiro. Parabéns. Parabéns. O Leo está felizinho, né, Leonardo? Finalmente, alguém vai falar em grupo com a gente. Um dos desafios que a gente teve nessa prova foi fazer uma sopa, que é uma opção de prato nutritivo e saboroso. A grande verdade é que qualquer que seja a alimentação que cada um precisa seguir, quando a comida é gostosa, fica tudo muito mais fácil. Como a gente sempre fala aqui, os chefes principalmente, sabor é rei. E quem está em casa sabe que isso não precisa ser um problema. Se você tem soluções práticas e saborosas no seu dia a dia. Então, parabéns para os dois times e vamos às luzes de novo para a prova de eliminação. Parabéns, gente. Parabéns, gente. Acabei de perder metade do dedo. Era minha chance ficar lá no mezanino. Fazendo carinho nele para ele melhorar. Mas não, vou ter que meter dedo em panela, meter dedo em faca. É, galera, não dá para ganhar todos. Vamos para o round 2 agora, eliminação. Oi, meu nome é Yukon Thon Teperwood. Eu sou professora de inglês, professora de tailandês e também youtuber. Eu sou da Tailândia. Eu adoro fazer piquenique no templo e também fazer trilha. Toda vez que eu saio para passear, eu sempre levo alguma comida que eu que fiz mesmo com amor. Cozinha de tailandês. Fecha preto com receio de bacon e cheiro verde. Esse tipo de lugar, templo, é lugar para você realizar o ensinamento do Buda. Deixa você mais aliviada. Isso vai ajudar muito no Masterchef. Porque jeito de jogar esse jogo, não só sabe cozinhar. Você tem que saber pensar. Usa celebrou. Também sabe jogar. Eu não acho que eu sou subestimada só por causa que eu sou estrangeira. Eu acho que ele tem que ter medo de mim porque minha comida tem mais tempero. Por isso, eu acho que vai me dar bem no Masterchef. Se eu chego no ponto que eu ganho o Masterchef mesmo, eu acho que vai mudar bastante na minha vida. Quem não quer, né? Dos cento mil reais. Eu vou ser a próxima Masterchef do Brasil. Tudo parece déjà vu. E o preto, o vento preto, o vento preto. Eu chego desesperada. Fazer a prova de eliminação com as pessoas mais próximas de mim não é nada bom. Vixe. Ai, meu pai do céu. Eu acabo de cortar. Não tem atenção, não tem atenção. Não faz ideia do que aqui tá aí. Bom, meninas, meninos, bem-vindos. Foi uma guerra, né? Foi. Vocês brigaram, lutaram de verdade. Leonardo, a sua cara de vencedor é um negócio assim... Tá escrito assim. O que você acha que você fez que deu muito certo e levou o seu time pra vitória? O objetivo é sempre entregar uma comida boa pras pessoas. Mas na última prova você fez alguma coisa diferente, porque você ganhou. Sim, eu tive a ajuda da Thaís e do Fernando pra organizar um cardápio que além de saboroso, foi nutricional pros lutadores. Ah, interessante. Tá ouvindo mais. Sim. Aqui o que não elimina fortalece. Boa. E aí, Vitor? Brigou também. Foi bonito. Foi. Onde vocês erraram? De repente na escolha dos acompanhamentos, mas a gente saiu de cabeça erguida, eu acho, de que fizemos um bom trabalho. Foi o mérito do Léo mesmo, que mandou melhor e ganhou. Vocês vão pra uma prova de eliminação, mas por enquanto tá todo mundo dentro e todo mundo concorrendo àquele grande prêmio final de 200 mil reais. Pros dois finalistas, mil reais em compras todo mês no cartão Carrefour, durante 12 meses. Pro nosso super vencedor, um curso das tradicionais técnicas da culinária francesa, na escola de gastronomia mais renomada do mundo, na Le Cordon Bleu, em Paris. E também na Le Cordon Bleu, mais em Ottawa, no Canadá, pro segundo colocado, um curso que pode ser tanto de cozinha quanto de patisserie. E pro super, super vencedor, aquilo que representa o talento na cozinha, a garra, o troféu de Masterchef 2017. Pra vocês, o mezanino merecidamente pra lá. Como eu amo esse lugar. Boa prova, gente. Boa prova, galera. Boa prova, gente. Eu, a Miria e a Thaís ganhamos a primeira prova em grupo. Thaís vai conhecer o mezanino, ela nunca subiu. Olha que realização. Até que enfim. Eu nasci, Deus falou pro milho, né? Ele tem que ficar no mezanino. A prova de hoje traz dois ingredientes. Bem familiares. Simples e complicado, ao mesmo tempo. Thaís. Sardinha fresca. Não, odeio sardinha. Por Deus, sardinha! Fabrício ficou feliz. Não. O peixe tem aprontado comigo. É um peixe lindo de trabalhar. Um peixe lindo, lindo, lindo. Mas é difícil. Precisa técnica. Na hora de tirar as escamas, vocês podem machucar a pele. Que se considera um defeito quando você quer apresentar. Ele bonito. Tem milhares de espinhos, minúsculos. Ele é muito saboroso. Muito saboroso. Delicado e rústico, ao mesmo tempo. Eu adoro trabalhar com sardinha. Não é fácil. Tem espinho pra c****** nesse negócio. Você não tá entendendo. Dá muito trabalho. É muito fácil fazer uma langouça. É muito fácil fazer um camarão com caviar. Ou um robalo. Mas fazer uma sardinha, que ela seja inesquecível, não é fácil, não. Isso aqui precisa ter criatividade, habilidade. E o desafio é isso. Ela deve brilhar. A cara da Annalisa. Nunca enfrentou uma sardinha? Já? Só comi enlatada. E ainda assim... O desafio não acaba aqui. Eita laia. Algum de vocês terão outro ingrediente pra trabalhar. Sardinha enlatada. A sardinha está presente em muitos lares. Às vezes, quando a gente sai de uma balada, de uma festa, toma umas, volta pra casa. Madrugada. Tá com fome, você não comeu na festa. Aí você abre a geladeira. Você. Eu? Entre várias pessoas também. Eu não. Não? Só você. Aí tem aquele arroz, o feijão. Você pega, aquece. Tem uma lata de sardinha. Põe. Frita um ovo, põe um azeite, um limão. Ó. Maravilha. Quem já fez isso? Viu? Eu. Muito bom. Muito. Yuko, depois da balada? Sim. Eu tenho balada. Eu sou do cara que come um dogão depois da balada. Mas não é tão simples assim como parece. Hoje, vocês vão ter que pegar a sardinha e transformar num prato Masterchef. Querem saber como? Sim, Chef. Eu também quero saber a hora que vocês puserem o prato aqui na nossa frente. É a menor ideia que eu vou fazer. Menor ideia. Ferrou. É o mesmo produto, mas não é. É completamente diferente. Enquanto vocês têm um filé fino, que vai ter a pele, que vai ter um sabor de peixe talvez mais acentuado, a sardinha latada tem uma textura diferente. Ela é muito mais macia, ela desmancha, ela já tem uma carga de oleosidade maior do que a outra que é mais seca, mas os dois são ingredientes de primeira. É mais fácil trabalhar com a sardinha latada, sem dúvida. Mas cadáver é difícil, viu? A gente vai ter ajuda. Ajuda de um cara bacané, Rime. Caramba. O capitão da prova. Vem pra cá. Pior que o lá embaixo, hein? Temos sardinha fresca e temos sardinha em lata. Você vai escolher o que cada um vai fazer, incluindo você. Entendi. Vai lá, Vitor. Vambora. Aquele lata. Yuko vai fazer a lata. Obrigada. Feliz, Yuko? Muito feliz. Eu não gosto fresco. Ela falou que não tá. Odeio. Ah, é? Eu já fui pro hospital por causa da sardinha. Espinho fica na garganta e não sai. Não sai, não sai, não sai. Por isso, nunca mais cozinha ele. Foi amoroso. Foi. Foi uma graça. Próximo. Eu fico olhando pro Vick, esperando ele olhar pra mim. Na hora que ele olha, lata. Nana vai fazer a lata. Por que é mais fácil de lidar com a lata do que o fresco? Porque é a pessoa mais baladeira que mais... Lixo das quatro da manhã é ela. Tá bom. Day up. Você é mil vezes pior que eu na balada. Brasil, o Vick, ó... Tá um pinto no lixo na balada. Quem mais? Eu também vou fazer a lata. Você? Por quê? Porque vai comigo. Sardinha e lata eu já comi. A outra nunca comi, não sei limpar. Então, acho que eu vou focar no que eu já conheço. Lata, 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 lata. E o resto vai fazer... Fresco. Uau! Que bosta. Vitor B, ficou feliz? Eu preferia a enlatada, mas vamos embora. E aí, Ana? Acho que eu preferia a enlatada. Já tinha pensado em alguma coisa pra fazer. Mas vamos fazer a fresca também. Obrigada. Galera, boa prova, viu? Eu tentei fazer o que eu achei melhor pra tudo. Não, eu queria a fresca. Se eu pudesse escolher, eu teria escolhido a fresca. Eu também prefiro a fresca. Eu teria dado a enlatada para o Fabrício e a fresca para o Cônia, e tudo mais que eu faria. Não, eu daria a fresca para o Fabrício. Estou acostumado a limpar peixe grande, essas coisas. Ele... Eu acho que vai se enrolar. Então, gente, tempo de prova? Uma hora. Tempo de mercado? Três minutos. Prato Masterchef. Três, dois, um. Boa sorte. Vamos, Débora. Lindona. Vou entrar no mercado sem ter a menor ideia do que eu vou fazer. Meu plano é entregar tudo que eu vejo. Eu penso já em dois molhos, um de limão ciliano com vinho branco e outro molho rusco de tomate. Para acompanhar, acho que um legume clássico de prova de eliminação, eu não posso pensar muito fora da caixinha. Foi um minuto já, temos dois, temos dois. O que é, Ana? O indivíduo vai fazer... Como que é que eu vou fazer? Como que é que eu vou fazer? Como que é que eu vou fazer? Como que é que eu vou fazer sardinha? F***. Eu quero fazer uns tapas com tomatinho, sardinha com fritada no azeite, com limão. Mas eu estou encontrando pão, então eu vou ter que fazer se tiver que usar, né? Sim. Vou tentar fazer com as batatas. Está super silencioso esse mercado hoje, está até estranho. As pessoas estão tensas. Estão tensas, essa das receitas difíceis. Pare de trigo, socorro. Sardinha em lata só me lembra um lanchinho que meu pai sempre fez para a gente, para mim e para minha irmã, que é um pãozinho francês, queijo, sardinha e tomate. Eu vou trazer isso para essa prova hoje. Cinco, quatro, três, dois, um segundo. Posso pegar só o vinagre. Adeus. Muita coisa, hein? Meu Deus do cheiro. Mel, vinho tinto. Alguma coisa tem que sair, Dani. Valendo a permanência no Masterchef. Uma hora para cozinhar, começando em três, dois, um. É já. A minha maior preocupação com a sardinha é conseguir filatar ela em um tempo razoável. Principalmente deixar zero speed. Sem água. Vê. A colher. Vai com a colher. Colher? Tira a escama com a colher, tira com a faca. Eu, pelo amor de Deus, o que eu faço aqui? Gente, deixei de trabalhar. A colher tira tudo. Tem uma hora, tem tempo. Quanto mais ajudar ele, melhor. Tem uma quantidade infinita, infinita. Juro, é infinita a quantidade de espinhos que tem naquele bicho. Vitor Bourguignon. Pois não, chefe. Você acha que o Vitor V deu a sardinha fresca para você se cortar novamente? Olha, não sei a motivação dele, mas imagino que não. Foi não, Vitor V. Foi não. Foi não. Fair play. Para mim, sempre. Eu teria dado nota para ele. Por causa do dedo. Não, não teria dado inteira. Eu só pego coisa que eu não sei fazer nesse programa. É justo, porque todo mundo pega coisa que não sabe fazer. Gente, eu estou adorando essa prova, porque eu amo sardinha, tanto fresca quanto de lata. Sou louca para aprender umas receitas legais. O que você faria aí, Jacquin? Se eu tenho a sardinha fresca, eu apresento uma lata de sardinha. Eu fiz minha própria lata. Eu pego as filetadas com azeite de oliva extra virgem, aromatizado, cozinhar no vácuo dentro da panela de pressão com água. Eu serve do lado, aí eu pôr o confitado com suco de caju. Eu serve a lata e falo, se me pedir sardinha fresca, estou entregando uma lata para você. Jacquin, você está ficando moderninho nesse MasterChef. Mas ele sempre foi ousado, é um francês tradicional. Sempre eu fui, mas nunca falei. Você preferiria o que fazer? Cozinhar a lata ou a fresca? As duas são geniais. As duas são geniais. Não tem problema. Talvez a fresca, a fresca. Eu quero a lata. Lata, fresca, lata ou fresca? Eu vou a fresca para virar uma lata. Eu gostei de ter pego a sardinha fresca, apesar da maior dificuldade. Tirar minuciosamente cada uma dessas espinhas. Eu espero não sair hoje. Dêbora. Oi, chefe. Você acha que lhe deu a sardinha fresca para te atrapalhar? Não, eu acho que não. Porque eu acho o sabor mais legal, né? Assim... O que você vai fazer? Eu vou tentar fazer uma trouxinha com a sardinha. Cuidado. Vou fazer um... Trouxinha pode ser você, se ela. Pode ser, chefe. Mas estou confiando no sabor. Como vai se apresentar esse prato? Vou fazer uma batatinha cozida, um brócolis também. Uma batata aqui? O que você está fazendo aqui? Gente, se você pensa que na cozinha é possível fazer duas coisas juntas. O tempo que você tem para a sardinha, suas batatas podem cozinhar. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Então aplica. Ok. Uma dica, não uma bronca. Sim. Ótimo. A minha maior insegurança hoje é essa massa. Que eu estou fazendo uma tortinha. Não está indo. Calma. Para que tanta farinha que ela colocou? Porque não sabem as medidas. Um pouquinho do creme de leite. Eu já fiz essa massa antes, só que eu não uso creme de leite. A única vez que eu fiz diferente, que eu usei água, não deu certo. Só um pouquinho, cuidado. Só uma colher de sopa, bem pouquinho. Eu vou arriscar, porque eu estou desesperada. Eu tenho que dar liga nesse negócio agora. Nossa gente, eu não preciso colocar creme de leite naquilo ali, dá ponto. Põe mais. Põe mais. Pode pôr mais creme. Não precisa ter medo não, pode pôr. Põe mais. Deu. Ela está... Perdida também. Nayane. Oi, chefe. Tudo bem? Tudo. O que você vai fazer? Eu vou fazer uma tortinha e servir com uma salada de rúcula. Uma torta de sardinha. Sim. Olha, o segredo de uma tortinha não ser eliminada, é que a massa esteja perfeita, crocante e dourada. Embaixo também, nunca apresenta uma massa crua. Sim. Porque por mais que seja muito saborosa, massa de tortinha crua, ó... Você me ouviu? Tá bom. Depois que a Paola fala comigo, aí que eu fico preocupadíssima mesmo. Porque eu tenho certeza do meu molho. Esse molho eu já fiz e ele é muito saboroso. Mas a massa com creme de leite, se der errado, gente, eu tô fora. E, Uco? Oi, tudo bem? Tudo. E você? Tudo sim. O que você vai fazer? Eu tenho duas opções. Qual? Se arroz, como chama? Tá bonito, eu vou fazer risoto. Ou se arroz ainda tá bonito, eu vou fazer... Arroz tá bonito ou não tá bonito? Tá. Mas esse não tá fervendo, né? Tá. Quais são as duas opções? O risoto de sardinha? Tipo... Galinhada, tipo arroz... Galinhada? Não! Tipo... Sardinhada. Isso, sardinhada. Sardinhada. E nesse risoto? Você vai pôr a sardinha só, mas alguma coisa? Você quer? Alho poró? Alho poró. Eu vou limpar essa coisa e vou refocar isso aqui pra ter... Tem o sabor no caldo e aí você vai fazer o risoto. Isso. Você tá explicando pra mim, tá certo. Boa sorte, Hugo. Obrigada. Nada. A inspiração da sardinha confi vem exatamente da sardinha enlatada. Então, se não dá pra trabalhar com ela por ajuda do Vitor, eu vou fazer ela da minha maneira. Oi. Tudo bem, chefe? Tem sardinha curitiba? Tem, tem no mercado, tem no mercadão, mas eu não tô acostumado a comer nem fazer. Não? Não. O que você vai fazer? Além de bagunça, danada. Meu Deus do céu. Eu já vou organizar. Pelo amor, vai. O que você vai fazer? Eu tô fazendo uma sardinha confi no forno. Eu vi. De longe, com a minha vista biônica. Apurada. Maravilhosa. Deixa ver. Pô, se ela tá dizendo que é boa, é porque deve ser boa mesmo, né? Temperatura? Que temperatura? Tá a 180 agora. E o cheiro está incrível. Obrigado, chefe. Ó, agora o que você vai fazer com essa sardinha linda? Vou manter a ideia. Vou servir com molho de tomate rústico e uns legumes. Legumes? É, uma cenoura, um... Cenoura, cenoura, cenoura. Ouvi cenoura. Falei cenoura? Acho que não. Cenoura? Não ouviu, não. Cenoura não, né? Nunca gostei de cenoura mesmo. 30 minutos de prova já foram. Agora é o embate final da sardinha fresca contra a sardinha enlatada. Meia hora pro final, gente. Cenoura. 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 Pra mim, quem tá mais enrolado até agora é Ana? Vocês tão achando que Ana tá perdida? Ela tá tratando meia hora, essa espinha. Ah, é? Meia hora limpando aquela sardinha maldita. Nem imaginei que se fosse possível um bicho daquele tamanho ter tanto espinha. Ana Luísa. Oi, chefe. Tudo bem? Tudo bem, e você? E aí, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma sardinha assada com bastante azeite, ervas e uma salada morna. A sua salada vai batata, tomate, couve-flor, trincela, bobrinha, pimentão, você vai pôr também? Não sei ainda. Limão, laranja, limão cravo. É, eu peguei tudo. Páprica, habanete. Pra ver o que que eu vou. Sálvia. Menos é mais, tá bom? Sim, chefe. Tem que evidenciar a sardinha, tá bom? Tá, tá bom. Boa sorte, tá bom. Obrigada, chefe. Tô desesperada. Tô desesperada, eu olho pra trás, vejo todo mundo fazendo mil coisas. Eu vou rodar hoje. Agora a única pessoa organizada é a Débora. O Fabrício também, também. A sardinha dele tá pronta, faz tempo ele tá só. Pronta e fria. O meu diferencial hoje é sabor. Esse tipo de fruto do mar, ele é muito bom com um bom azeite, um tomatinho. Eu gosto de servir como uma entrada, geralmente com um pão. Como eu não tive tempo de fazer um pão e não tenho um carboidrato, eu vou usar batata. Estou tendo nas salas pra ver se ela chegou no ponto. Estou bem seguro. Tudo bom? Tudo e vocês? Tudo ótimo. O negócio daqui de cima é bacana, né? É muito bom, tá aqui em cima. Tinha que fazer uma pergunta pra vocês. O Vitor deu sardinhas em lata pra quem ele achava que teria dificuldade de fazer a outra e deu pra quem ele considera mais forte a sardinha fresca, que é mais difícil de manipular? Você não concorda? Não, eu acho que ele deu pra quem sabe manusear peixe. O Fabrício sabe mexer com peixe, a Débora gosta de fazer peixe. Então ele foi bonzinho de verdade? Eu acho que foi. Eu faria o contrário hoje. Aham. Você faria tudo o contrário? Eu faria tudo o contrário. Você daria pra quem tem dificuldade com a sardinha? Daria lata pro Fabrício, daria peixe paiuco. O Léo tá sempre causando. Eu ouvi isso, viu? Daria mesmo. Se eu passar daqui hoje, tá anotadinho ali. Ih, ficou triste. Tá vendo? Você acha que você mudou alguma coisa na estratégia e por isso que você veio parar aqui no Mezanino? O que? Acredito que sim. Menos coração, mais cabeça. É um jogo. Não dá pra gente ficar usando o coração sempre. Boa. Tentei ajudar a galera. Tentei, sabe? Se for pra ganhar, vai ganhar no mérito. Não é pra ganhar prejudicando ninguém, entendeu? Então, acho que eu dei ali o que eu achei que cada um ia fazer o seu melhor. VV. Oi, chefe. V de Victoria. O que você vai fazer? Tomara. Eu vou fazer um macarrão também. Uma coisa mais na linha que o chefe Fogaça falou. Uma coisa que eu tô acostumado a fazer. Uma coisa mais comfort food. Comfort food? Você está me falando que você tá cuidando pra ficar no meio? Pra nem vencer, nem sair. Não, vou tentar fazer uma coisa bem saborosa. Pra vencer? Vou tentar vencer. Nós três, nós três. A gente gosta de vencedor. Então tá, vamos... Entendeu? Tô fazendo pra vencer. Então faz um Masterchef. Masterchef. Home for Food Masterchef. Bom, quem sabe? Tá bem complicado, mas eu acho que a Ana tá um pouco atrasada com o filé dela. A das Ayoko eu acho um pouco complicado o bacon com sardinha, eu não faria. Eu não sei se eu gostaria de um risoto de sardinha. Mas eu acho que é aí que ela ganha ponto, porque ela inova. Eu mexo, 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 provo. Tem gosto muito legal. Vai ficar no pano, ó. Desculpa, isso não é risoto. Ganha sabor, lembra? Tá, mas olha só isso, cara. É um risoto. Não, não é um risoto. Eu concordo contigo. Hoje vai sempre menos a mais. Eu não sei quem vai sair, mas eu não vou sair. Pô, a minha massa tá lisinha, mas eu vou cortar ali a massa. Não tá rolando. Não sei se o problema é a máquina, não sei se o problema sou eu. Eu preciso fazer essa massa, então eu vou na faca mesmo. Faltam 15 minutos para acabar a prova e Vitor V não é o único que sofre com a finalização da massa. Nayane precisa dar liga na mistura que será a base de sua torta, para poder colocar o mais rápido possível no forno. Tá ligou? Tá indo. A massa tá indo aqui. Tá um pouco quebradiça, mas eu espero que dê certo. É eliminação, eu tô com medo de sair, eu não quero sair. Mas só tem gente boa aí competindo comigo, né? Então, eu espero agradar os jurados. A massa da Nayane tá grossa. Se der certo e ficar dourada, crocante, cozida embaixo, eu vou ter que fazer algum tipo de promessa. A Nayane, a Nayane segura, tem um cacê pura de tomate, com cebola roxa, aqui o caramelizado um pouco. Ela vai deixar a torta com isso? É. Então tá final. É, então. A torta vai ser curta. É. Essa massa crua e farinha na boca. Eu falei. Últimos 10 minutos na cozinha, gente. Sim, Ana. Sardinha servida em 10. Sim, Ana. A batata vai ser a base pra levar a sardinha e os tomates na boca da pessoa. Tem que estar saborosa, seca. Por isso que eu coloquei com ervas. Abro o forno e vejo que elas estão mais cozidas do que assadas. E isso não me deixa feliz. A batata de Fabrício, você não acha que, primeiro, não precisa silpat? Falta o aceito de oliva e falta um pouco mais de potência? É, tá seca. A batata sem nada vai ser muito seca. É, é. Pode ser uma batata para chips. Caramba. Vou fritar a batata. Não tenho jeito. Não tenho mais tempo agora para perder. E ele está fritando a batata agora? Ah, mas isso aqui é ridículo. É. É pior ainda. O melhor acompanhamento para mim e para a sardinha que ele fez era uma batata cozida. A cremosidade da batata cozida que na boca embrulha, assim, a sardinha. E ela é lá em cima, só. Se eu servir batata frita com sardinha confitada no óleo, Chefs, eu vou arrancar minha cabeça lá na frente. Aumento a temperatura do forno e seja o que Deus quiser agora. Faltam sete minutos e alguém vai embora hoje. Vocês estão cientes disso? Sim, Chef. Sim, Chef. A sardinha já está pronta. Eu vou conseguir entregar. Mas eu ainda tenho mais duas. Acho que dá para fazer um plano B, que às vezes pode ficar melhor que a primeira. Então eu vou lá, fileto a sardinha, vou fazer ela frita na frigideira. Se ficar melhor, eu sirvo ela. Se não, vai que está pronta mesmo. Últimos cinco minutos. Está acabando, está acabando. Eu tiro as batatas. Algumas estão assadas, outras estão meio moles. E, cara, eu não sei o que fazer. Vamos, gente, vamos! Quando eu estou na metade do processo de tirar os espinhos do plano B, eu percebo que isso é burrice. Eu só precisava ter tirado do que eu fosse usar, né? Prova e tira só do que vai usar. Burguinho, tudo bem? Tudo certo, chefe? Eu vou lá, provo o plano A, o plano B. O plano A está melhor. Eu vou direcionando todo o meu foco no plano A, porque tem muito espinho. Então, cada segundo ali eu vou tirando cada vez mais espinho, mais espinho, mais espinho, mais espinho. Três minutos, hein? Você tem a escumadeira? Ah, não, está aqui, pode deixar. Ana Luísa, você vai servir dentro da assadeira? Vai, menina! Então está na hora de empratar, hein? A cabeça cai para um lado, o rabo para o outro. Vai sem, né? Porque não tem como emendar ali em cima. Gente, um minuto, um minuto. Eu estou vendo que gente que nem começou a montar o prato ainda. Vitor, burguinho! Acelera, gente! Calma! Espátula, Nana, espátula! Bora, Nana! Vambora, Vitor! Eu vou começar regressiva! Meu Deus! Só um milagre vai salvar, né, Ana? Cara, queima a mão, mas entrega, é isso aí! Boa, garota! Tomei! Vamos, cabada! Vitor, você já viu o amigo seu sair porque não conseguiu montar o prato. Não faz isso! Eu ia falar, vai com o espinho mesmo. Dez segundos! Vou por ganhar! Vamos! Nove segundos! Oito! Vamos, gente! Sete! Jesus! Seis! Cinco! Ah, meu Deus! Quatro! Três segundos! Vai, mano! Põe isso no prato! Dois! Vai, Vitor! Um segundo! E para tudo! O Vitor não montou? Montou. Já assassinei o palhaço, hoje eu assassinei a sardinha. Que vergonha, que vexame, sério. Vitor Vieira. Boa noite, chefe. Boa noite, tudo bem? Tudo. Segui mais ou menos a linha que você falou, fiz uma coisa mais... Fim de noite. Madrugada. Madrugada. Um fim de noite mais levando um date para casa, de repente. Levando o quê? Um date para casa, levando... Um dente? Que dente? O único dente que tem ali é o meu macarrão, que está super al dente. Um date? Ah, um date! Eu achei que ia levar um dente para casa. Eu falei, nossa! Se a batida alguém pegar do dente... Não, não, não. Um date! Saquei. Aquela comida de madrugada mais... Um namorado, um namorado. Um pouco mais... Um date. Um date. Com o prato dele? Uma pessoa, porra! Um namorado, uma namorada, qualquer coisa. Eu acho mais de gatinho. Vamos focar aqui no trabalho. O que tem de ingrediente aqui? É... Eu fiz um molho com o óleo da sardinha. Eu fiz uma base de alho, de azeitona preta, de alcaparra. Fiz um outro molho de tomate, um pouco mais doce. Brotinhos... Brotinhos para... Para dar uma cor. Para dar uma cor. Quantas provas de eliminação você já fez? Umas... Umas... Quatro? Quatro. Talvez. E você escolheu a sardinha lata porque você não sabe limpar peixe? Não. Foi... Uma... Memória... Memória... Paladar. Não correr risco. Também. Tá. Não quer se arriscar. É uma prova de eliminação, eu... Tá respirando a cantina italiana. Aquelas cantinas italianas cheias de banderas, cheias de camisetas de futebol. Vitor... A azeitona domina bem. Vitor... Fez uma massa, ela tá no ponto bom. Uma... Ressalta minha. A azeitona, ela tem muita força. Você captou a ideia da prova. Só esse ponto da azeitona. Você tinha uma lata de sardinha. Você fez dois molhos. Você fez uma massa. Tudo isso numa hora. Aí você apresenta um prato. Que tem uma massa muito saborosa. Que você equilibra muito bem o sabor dos molhos. Aonde dá pra sentir a sardinha. Aonde dá pra sentir que você sabe cozinhar. Que todas as provas que você passou até agora, você aprendeu muito. Parabéns. Obrigado, chefe. Se a Paola é o date, ela fica pro café da manhã. É. Mas é uma massa de contínua. Não é? Eu não sei se estou na Itália, no Portugal... Mas que eu sei que eu gostei. Obrigado, chefe. Muito. Pode ser um pouquinho gordoso, mas é muito saboroso. O ponto do sal é perfeito, o pimenta é perfeito. É uma punk rústico. Porque seria muito perfeito. Parabéns. Obrigado, chefe. Você fez um bom trabalho em uma hora. Obrigado. O elogio dos chefes me mostra que eu estou indo bem. Começa a sentir que eu estou evoluindo. É mó garra, né? Vitor Bourguignon, por favor. Estou pensando mil e uma maneiras de me defender. Porque eu sei que vai vir chubum grosso pela frente. Não existe outra possibilidade. Tudo bem? Mais ou menos. Não, não está tudo bem. O que aconteceu? É... Eu me enrolei, tentando tirar os espinhos da sardinha nos últimos 15 minutos, 12 minutos. E tive um problema para empratar. O empratamento saiu isso. Eu passei na tua bancada, tinha 10 minutos de prova. Você estava indo super bem. Eu fiquei com receio que a sardinha chegasse depois fria, ou se eu colocasse de novo no forno, ela secasse. É a terceira vez que você emprata no último segundo. E é a pior de todas. O que acontece? Pior por pior, só espero não sair hoje. Eu sei que a sardinha tem uma vantagem só de dar. Ela se come fria ou quente. E se a gente pensa bem, a gente come muito mais vezes fria que quente. Abobrinha, berinjela, cebola, molho de tomate, sardinha, é isso? Basicamente, chefe. O que você acha de esse prato assim? Tá feio demais, chefe. Feio, né? Horrível. Horroroso. Nunca vi prato tão feio aqui nesse Masterchef aqui. Nesse monte de temporada que a gente já gravou. Nossa. O problema foi o espinho pra você? Demorei 12 minutos tentando tirar. E ainda tem. Tem espinho na minha boca. Decepção, hein, Vitor? Bastante. O teu prato tem um seríssimo problema de montagem. E a montagem, jovem, Vitor, não é apenas estética. A montagem é do jeito que o cliente vai pôr o garfo e fazer o bocado perfeito na boca. Se você erra na montagem, você erra no resultado final. Era pra ter enrolado os legumes, colocado bonitinho do lado, a sardinha em cima com uma cebolinha do lado e o molho por cima de tudo, mas não deu tempo. E você tem que aprender a ouvir. Porque a cada 10 minutos a gente avisa. Vocês têm um relógio. Um minuto, dois minutos, cinco minutos, trinta segundos, por favor. Tem razão, chefe. Seu prato é feio mesmo. Parece uma tomate que a gente pisou em cima. Para mim é... É nada. Prefiro a nível. Para mim é nada ao quadrado também. Esquisito o seu prato, mal montado, feio. A escolha dos ingredientes, para mim, errados. Você tinha tudo tão bem encaminhado. O cheiro que você alia dessa forma era assim. Eu te falei. O problema foi tentar tirar todos os espinhos possíveis e isso me tirou muito tempo. Você fez um nhoque com um ragu de pato no tucupi em 40 minutos, com um dedo a menos, quando você acabou de voltar do hospital. É. E hoje você faz isso. Voltou para trás, uns dez passos. Obrigado. Obrigado. Eu estou triste por conta do meu desempenho ter sido muito abaixo do esperado, do que eu posso fazer. Por você não conseguir fazer, eu estou melhor. Muito bem. Débora. É um travesseiro de sardinha. Travesseiro de sardinha. Não, Débora, faz o seguinte. Desce e volta. Pensa melhor. Quem quer comer um travesseiro, menina? Uma sardinha recheada. Obrigada. Esse aqui está vendo um travesseiro. Que legal. Travesseiro de amor. Tá bom, então tá. Uma sardinha recheada com uma pastinha de castanha de caju, cebolinha, semente de coentro, salsinha, o brócolis e batatinhas cozidas. Outra batata é legal. É legal. Gostou? Gostei. Apesar da dificuldade de ter que limpar, enfim. É. Mas isso aqui chama como? Masterchef. Gostei do seu prato. Não sei se o brócolis tem necessidade no prato. Não tem. Não tem. Mas esse recheio é substituído e delicado. Falta um pouquinho de pimenta para mim. A batata pode ser aberta com um pouquinho de azeite de oliva em cima, um pouquinho de flor de sal. Mas o conjunto trabalhou bem porque a sardinha é feita de uma forma delicada. Eu gostei muito. O brócolis nesse prato está demais. Parece que ele entrou depois, sabe? Não estava aí, ele entrou depois. As batatas estão boas. É uma boa ideia. A batata com a sardinha nasceu junto. Gostei muito do recheio, mas está bom. Obrigada. Vai. Estou bem cagada. Todos nós. Ana Luiza, por favor. Coragem, vamos. Hoje, se a Ana saísse, para mim seria bom por uma questão de afinidade. A gente não se dá muito bem, então para mim não faria muita diferença. E aí, fala aí do prato. Eu fiz a sardinha assada. Ela tem dentro uma folha de sálvia e alho poró. E uma salada de batata com maionese de limão capeta. E tomate assado e uma cebola refogada. Desistiu da couve-flor? Desistiu. Da abobrinha, da berinjela, do pimentão. Você me assustou. Vamos ver se está bom, né? Tudo bem? Tudo bom? Ana Luísa, às vezes com um tempo curto de prova, com uma série de ingredientes, é necessário parar um minuto e realmente olhar os ingredientes, pensar um pouco nos sabores. Que bom que você pensou. Tem a batata, a cebola e o tomate, três ingredientes só. Essa maionese deu uma cremosidade gostosa, um tempero bom para a batata. E a sardinha, aromática, gostosa, comeria até o final, tranquilamente. Que bom. Parabéns. Teu prato já faz feliz só de olhar. Estranho, eu nunca uso louça colorida, mas ficou muito bom. Tomate sobre o verde, tudo está na textura certa. Tomate tem uma doçura, ele traz uma suculência na boca, incrível. Uma batata, bem cozida, perfeita. E aí entra a sardinha, que está bem temperada, bem feita. Parabéns, menina. Excelente trabalho. Obrigada. Ah, que bom. Não vai ser hoje que eu vou para casa. Eu acho que aqui menos valorizo essa porta sardinha, hein? No próximo bloco, os últimos participantes serão avaliados e os jurados têm a difícil missão de definir quem deverá abandonar o jogo. Uhum, uhum. Uhum. A CIDADE NO BRASIL